MAPEI O PELADEIRO Lá da Minha Pelaide Quarta-feira Fui lá? Não, eu matei ele né? Filmou, me pegou aqui Fazendo o cruzamento E porra Gamaio tá no tapete né? Aí Gamaio tá no tapete né Aí tá calhando, aí escrevi, escrevi, e falei, ó, aí não esquenta a cabeça com o gol, não, né, porque o gol foi conta e ninguém nem viu. Ah, vai entender, ah, isso é armazão, isso é montagem. Ah, vai entender, ah, vai entender, ah, vai entender, ah. Vamos lá. 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 Vamos lá.